Moradas da Alma, de Santa Teresa d'Água. Primeiras moradas. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 16 do 2º capítulo do castelo interior, a sinos de Santa Teresa de Jesus. Já vos disse de outra vez que ele é como uma língua surda, que é preciso entendê-lo nos princípios. Quero dizer alguma coisa para vou-lhe dar melhor a entender. Dá a ele, a uma irmã, vários ímpetos de penitência. E a esta lhe parece que não tem descanso, senão quando está, se está atormentando. Este princípio é bom, mas se a prioreza mandou que não façam penitência sem licença, e o demônio lhe faz parecer que a coisa tão boa bem se pode atrever, e as escondidas se dá a tal vida que vem a perder a saúde e não poder fazer o que manda a sua regra. Já vê dizem que vai parar tal bem. Dá a outra um zelo de perfeição muito grande, isto é, muito bom, mas poderá vir daqui de qualquer faltida das irmãs lhe pareça uma grande quebra, e assim virem o cuidado de ver-se as fazem e de recorrer à prioreza. E até às vezes poderá ser ela, não ver as suas próprias faltas pelo grande zelo que tenha da religião. Como as outras não veem o interior e veem o cuidado exterior, poderia ser que o não tomassem tanto bem. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.